O que me resta agora é cantar O som da minha voz se propaga Pelas estradas procurando ajuda No caminho da lembrança ela chegou Em frente a saudade ela parou E as luz dos bons momentos se acendeu Pra mostrar que o que foi bom Dentro de nós permanecer Mas a minha esperança, ó Senhor Tá guardada com a chave Das promessas que tu fez de meu ator Nada vai me separar do teu amor Pela vida ou pela morte Eu defenderei teu nome, ó Senhor Tchau 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 Tchau